Bom dia, com muita paz e alegria, hoje nós vamos colar somente algumas pecinhas, ok? Elas já estão aqui prontas, a impressão que eu tenho é que vai ser extremamente fácil, não vai dar dor de cabeça como tem dado até agora, são três peças extremamente simples, rápido, suave e sem dolor, ok? Assim eu espero, só espero não estar enganado, tá? Então eu vou começar pela peça 1132. A 1132 nada mais é do que um suporte para antena de SSB, que depois ela ainda vai vir. Mais nada, só isso, é só para passar a antena posteriormente, aparentemente, solamente isto. Eu tenho certeza? Não, não tenho certeza. Só espero que ela fique certinha no alinhamento, tá? Ok, as outras duas ainda são mais simples ainda, que são apenas dois perfis para dar resistência a essa estrutura. Mais nada, a única coisa de cuidado aqui é colocar no ângulo correto, mais nada. E eu vou ficar com a mãozinha na frente de vocês, ok? Vamos dar uma girada aqui para pegar o ângulo para mim aqui, que eu já não estou vendo nada. Como ele não diz muito, a única referência é essa pontinha de plástico que está aqui. E vocês também não estão vendo nada, certo? A única referência que eu tenho do ângulo desse perfil é essa pontinha que está aqui. Eu não sei nem, olha lá, está aqui a pontinha, olha. Ótimo, a cola foi para onde eu não queria e não foi para onde eu queria. E já está errado. Só isso, ela é apenas um perfil de sustentação da estrutura. Mais nada. Extremamente simples. Eu que estou me enrolando aqui. marinheiros de primeiro navio é assim mesmo. Continua. Eu vou tentar fazer de maneira que vocês vejam. É, vocês não viram, né? Sinto muito. Vocês não viram. E o lado é de cá mesmo, né? Eu estou colocando ela... É, estou colocando ela no lugar certo. Pelo menos algo me diz que ela está certa. É, estou colocando ela no lugar certo. Vocês podem acreditar, mas eu não estou vendo absolutamente nada. É, estou colocando ela no lugar certo. É, estou colocando ela. Vamos lá. E essa tinta que eu dei antes, foi a pior ideia que eu podia ter. Como está atrapalhado. Vamos lá. 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 Ok. Ok. Então eu vou mudar de posição e já volto. Ok. Aparentemente ficou até legal. A única coisa ruim aqui, realmente é essa tinta aí que eu dei que está chateando. Ok. 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 Mas foi bom compartilhar com vocês. Só esse abraço. Beijo, deu gordo. Hasta la vista. Hasta. E aí, e aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.